Olá tudo bom amigos do youtube sejam mais uma vez bem vindos ao canal clique notícias diárias o assunto desta vez é sobre o caso da viúva de Gugu mas antes de tudo inscreva-se e deixe seu like obrigada ao vivo no programa fofocalizando desta segunda-feira dia 3 de fevereiro de 2020 a apresentadora Mara Maravilha se irritou com a polêmica que está envolvendo a herança de Gugu logo após o programa revelar um documento que foi feito entre Rosemira e Gugu chamado de copaternidade documentação onde Rosemira deixaria claro que a união entre eles seria somente para gerar filhos Mara resolveu dizer a sua opinião sobre o assunto e diz o que muitos não tinham coragem de falar abre aspas é uma levandade com a imagem do Gugu uma desconstrução da imagem a gente tem que dosar as palavras será que alguém que vai falar da sexualidade do Gugu da criação do filho uma coisa é vida real outra coisa é que está na tv a apresentadora ainda disse que acha que eles não tinham uma relação entre marido e mulher mas sim constituir uma família dizendo abre aspas todas essas fotos toda essa história tem um lado da família tem o lado do Gugu ídolo tem um lado da mulher que se propôs a viver essa situação mas não era casado explicou Mara Maravilha